Olha esse cara, é um pastor muito famoso dos Estados Unidos, ele tem 86 idades, olha isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui. E aí, eu me pedi para descer. Eu me pedi para descer. E aí, eu me pedi para descer. Ele fez isso tão caro para mim, eu não pudesse mais comprar. Olha, eu quero falar sobre os dois, porque as pessoas estão muito preocupadas com os dois. A chance é a living inside the vision, I love your eyes You said that you don't like to fly commercial because you don't want to get into a tube with a bunch of demons Do you really believe that human beings are demons? No I do not, and don't you ever say I did We wrestle not with flesh and blood, but principalities and powers Do you think that people that fly commercial are demons? Give me a chance to talk sweetheart, they won't explain this to you Mas é uma coisa bíblica, é uma coisa espiritual, não tem nada a ver com as pessoas. As pessoas, eu amo as pessoas, Jesus ama as pessoas, mas as pessoas se empurram no alcohólico. Você acha que é um lugar bom para um prefeito? A caína, né pastor? Eu tenho um monte de pessoas em mim, eu não posso fazer isso enquanto eu estou prontos. Então você não gosta de ser um... Parte 1, parte 2. Isso que eu não vi, só vi a parte 1. Eu amo as pessoas, baby. Nós temos a Gostrid. E ainda temos a nossa citação. E aí nós temos a nossa citação. Mas nós temos a nossa citação, e nós usamos a nossa citação. E você tem algumas citações fantásticas, eu quero dizer, para um pastor, você está vivendo uma vida de luxo, você tem grandes casas, você tem grandes casas, você conduce em limos... Vou falar uma opinião não popular, mano. Eu acho que ele jovem era um rapaz bonito, esse pastor de 86 anos. Ele está com 86 anos, chama cocaína aqui, horroroso, asqueroso. Mas eu acho que ele foi um jovem bonito no passado, não é? Não sei. Qual que é o nome dele? O nome dele? O nome dele? O nome dele não deveria viver uma vida de luxo. O que é a resposta a isso? É cocaína. Olha isso, que coisa esquisita. O nome dele é Kenneth Copeland. Nossa, cara do céu. Daí a mão, obrigado pelo sub. Subesão aí que mata os lessens. Olha como é que ele era antes. Deixa eu ver aqui. Esses pastos... Eu tenho medo de eu ir com eles, olha. Ó, fala aí pra vocês que ele era... Aqui ele está bonito. Aqui ele está bonito. Nossa, mas acho que ele sempre teve essa cara de cocaína, mano. Acho que ele sempre teve essa vibe de cocaína. Curiosidade, o último bilionário Metido a um gênio com um monte de fanboy Que se meteu a colocar o X no nome de seus empreendimentos Acabou na papuda Com todo mundo descobrindo que ele era calvo E falando aqui em X Olha meu Twitter No extremo esquerdo superior Olha o X, mudou já O Elon Mosca Tá tentando sugar o máximo Com os 46 bilhões de dólares Que ele comprou nessa plataforma Aqui Ah galera Líder do Vox, Santiago Abascal Fala em manipulação das eleições E faz uma série de ataques ao primeiro-ministro Pedro Sánchez Ligando ao comunismo, separatismo e terrorismo O partido de ultradireita Ficou em terceiro lugar E foi o que mais perdeu cadeiras No parlamento da Espanha Hum Deja vu Tá me lembrando de alguma coisa Tá me lembrando das eleições De algum lugar Onde será mano Que a direita perdeu Começou a acusar o primeiro-ministro Falou que era ligado ao comunismo Caralho A4 Hein Acho que eu já vi isso em algum lugar Cara Alguém sabe Alguém consegue me lembrar certinho Né A história se repete Eu não entendi esse post Esse post Sei lá Cabelo seu tá bonito Obrigado Existem duas pessoas no mundo Eu dei curtida pra mostrar pra vocês mano Eu não entendi Eu realmente não entendi esse post O que que tem de errado nele Eu não entendi Ah A cor da luz Eu sou o de cima Tudo no escurinho mano Eu gosto de De escuro Mas se for escolher entre essas duas cores Qual vocês preferem Ai As duas são horríveis mano Eu acho que a amarela é melhor né Não A branca Luz amarela é de pobre A branca é de rico Sério Essa branca parece que você tá em um salão mano Você tem que fazer um salão de Casamento A amarela já dá uma vibe assim também Mas é um pouco menor Agora é escuro É uma delícia A branca é de pobre Sério Ah Entendi Pago ou não pago Isso aqui é vocês Na de implantes da live mano Eu tô pensando em ficar na de implantes também Que parece que crime compensa o Brasil Mandou um real Mandou um real E Mandou um real Não tem nada que você mandou Que além de um real Queria ver que você mandou Ah Mandou no link de twitter Tá Pera aí De sete Sessenta e sete mil reais Com o programa do Lula Tá cinco mil Quatrocentos e quarenta e oito mil reais Vocês aí tão devendo Cara Talvez tenha uma proposta Lá do banco Que vocês podem fazer Se você começou a dever Desde o ano passado Tá Quer dizer Se você pegou empréstimo Tá devendo No começo desse ano Até o tempo atual Não vai adiantar em nada Mas quem Tava devendo desde o ano passado Né Talvez compensa Foda né mano Quem paga bem Não se fode O bicho é bravo Você é vegana É sim O programa desenrola O Brasil tem a ver sim Com 100 reais Tá sim envolvido Com o programa desenrola O Brasil já Mano Os bancos Estão sim Fazendo acordos Imediatos Seu app de vídeo Seu app de vídeos curto Não vi a resposta dela Em 1913 Em 1913 Subo com esse nick Com 33 meses Não Eu sou muito bom de memória Gato com batatas Qual que era o seu nick Antes Olha o lugar Olha o que era interessante O que é isso A mulher Tudo filmando A câmera Interessante Interessante Mas não tanto Eu queria ter mostrado Aqui pra vocês não Mano Oh 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 galera Galera A Frost Giant Que é a empresa Que tá fazendo Um jogo Que é uma mistura De League of Legends Com Starcraft 2 Respondeu a minha DM E falou que vai conseguir Me colocar no Closed beta deles Mês que vem Em agosto Então eu vou poder jogar Mano Vou poder mostrar pra vocês Um RTS Mano É o jogo que definiu A época Que jogava mais competitivo Com 12 anos de idade E ganhava dos Marmanjo De 20 De 30 anos Cara Aí agora Eu vou lançar um RTS Com ex-funcionários Da Blizzard Que agora vão polir o negócio Não vai ser nível De vampire chatinho Sabe Que eu confesso pra vocês Que até streamagem De vampires é chato É complicado de entender Em alguns aspectos Esse Frost Giant É um jogo Que tem uma vibe Muito de MOBA Junto com o RTS É os dois E é fácil de entender Mano E é exército Aí eu não vejo a hora Cara Porque isso aqui Porque isso aqui Me deixa muito feliz Porque eu não sou Uma pessoa que gosta Muito de jogar jogos Vocês sabem Eu fico muito preso Nos mesmos jogos Então é de outro funcionário É da Frost Giant O nome da empresa E o jogo Chama Stormgate É Inclusive a Riot É uma das investidoras Da empresa Tá Isso é bom Mano Porque a Riot Depois do processo Do peido De 10 milhões de dólares Eles Eles deram um jeito Na empresa Ela melhorou muito Mano Deixa eu ver O que mais eu curti Vou mostrar pra vocês Vocês viram isso aqui Mano Os caras foram lá Em Nova York Partiu de extrema direita Aqui no Brasil Pra denunciar o Xandão Fazendo abusos De autoridade Com o pessoal Que foi preso No 8 de janeiro E olha só Good morning Queremos protocolar Uma denúncia Ops Não é nesta ONU Ué É em qual Os senhores vão reto Atravessam o Sena Atlântico Cruzem a França E quando chegarem lá Eu pergunto por Gênebra Ok Obrigado Girão Magno Malta Van Halten Ouvindo a explicação Do porteiro Pra quem não entendeu Eles foram Pra Nova York Com dinheiro nosso Pra denunciar Pra ONU Os abusos Do Alexandre de Moraes Só que eles foram Na sede da ONU Errada De Nova York Que não era pra ir De Nova York Era pra ir Na de Gênebra Lá na Europa Eles foram E Foram errado E ainda usou Do nosso dinheiro Tá cara Fica aí uma Tá Então achei que é isso Essa mulher não para Alguém banir ela Eu acho que esse cara Que é prefeito Pra fazer Mas eu não tenho certeza Quem lembra dessa mina Era que ela fica dando Onde o infante O pessoal na rua Tudo bem Não é solteiro Posso te fazer um desafio Beijo ou tapa 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 Dá pra ser engraçado Moço Tem que dar um tapa direito Nossa Ai meu Deus Isso aí Dá atenção pra isso Ai Quem não viu o vídeo Um dela lá Eu não recomendo ver Que porra é essa E aí Vocês fazem um beijo Ou tapa Tchau 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 Tchau